Nós temos um modelo diferente do olho nele, o que exatamente mudou no olho nele? O Everton é porque tivemos o encerramento aí do primeiro turno, né? Temos o patrocínio das óticas para Chico, tá? Em breve, sério, tô brincando não. Ótimo. Tivemos o encerramento do primeiro turno, né, da Série B. O Cruzeiro já teve três técnicos nessa competição, fechou o primeiro turno com o Luxo. E o Confiança superou o Cruzeiro na questão de ser a pior defesa da competição, né? Não sei se eu preciso me levantar, se eu faço daqui, enfim, você me orienta aí. Nós temos aí um gráfico que chamamos de gráfico de dispersão, né? Que são as chances de gol do Cruzeiro fechando o primeiro turno. A gente vê que o Cruzeiro está acima da média em chances de gol, passou a estar em cima da média porque no primeiro terço da competição ele não estava ocupando essa posição acima da média em termos de chances de gol. E está acima da média também em questão de conseguir concluir essas chances com sucesso. Só que acontece o seguinte, Évora. Nós vemos ali que o Guarani está na primeira, mais à frente, à direita, quem nos assiste no gráfico. Abaixo dele está o CSA. O CSA está abaixo da média em criar chances de gol, mas está muito acima da média em conseguir concretizar essas chances. E ali perto do Cruzeiro está o Botafogo, está o Náutico. O Náutico tem ali ainda criando tantas chances como criava até o primeiro terço na competição, mas diminuiu a efetividade dele e foi passado pelo Botafogo. O Cruzeiro subiu, ele está agora acima da média em criar chances de gol. Acontece que as chances criadas pelo Cruzeiro, Évora, a gente pode correlacionar isso a outras estatísticas, a outras métricas, as chances ainda não são com tanta qualidade. A expectativa de gol do Cruzeiro no campeonato é ainda abaixo dos times que hoje estão acima dele na competição, como o próprio Guarani, como o próprio Botafogo, como o próprio Náutico, como o próprio CRB, ou seja, ele tem um certo volume ofensivo, ele cria chances, mas essas chances não são com tanta qualidade. Só que o que chama a atenção é a questão defensiva. O Cruzeiro precisa melhorar especificamente a questão defensiva nesse retorno do campeonato brasileiro, porque ele está abaixo da média com relação às chances que os rivais criam, mas ele está muito acima da média com relação à efetividade desses adversários na competição. A gente vê que esse aí é das chances ainda do próprio Cruzeiro, se der para mudar para as chances do rival, a gente vê ali agora o distintivo do confiança está à frente do Cruzeiro, que é o segundo nesse gráfico, o terceiro é o Brusque, com relação à efetividade dos adversários para concluir em gol. Ou seja, o Cruzeiro está abaixo da média em ceder chances para os rivais, só que ele está muito acima da média na conclusão dessas chances dos rivais. Por quê? Porque nas poucas chances que os rivais têm, essas chances têm mais qualidade do que as próprias chances criadas pelo Cruzeiro. A gente vê, por exemplo, que o Botafogo, hoje ele está um pouco mais próximo da média, com relação a essas chances dos rivais serem concretizadas em gol. Por quê? Porque ele diminuiu a qualidade das chances que os adversários têm na Série B e por isso subiu na tabela. Hoje o Cruzeiro não tem a pior defesa, tem a segunda pior, né? A pior é a do confiança. Só que a grande questão é essa, Évito. A expectativa que tem os adversários de gol contra o Cruzeiro ainda ela segue alta. As chances criadas, elas são de com qualidade. Os adversários entram um pouco na área do Cruzeiro, mas quando entram conseguem fazer gols, como foi a questão do Sampaio Correia, como foi o Vitória naquele empate por 2x2 na Arena Independência. Então será o duelo das duas piores defesas até aqui na competição, o confiança subindo acima da média com relação às chances que os rivais criam contra ele. Então, quem sabe, o Cruzeiro hoje pode tirar proveito dessa questão do confiança, está acima aí da média na relação das chances criadas na competição e precisa melhorar especificamente os números defensivos dele. O Cruzeiro está na média com relação à produção ofensiva, mas a produção defensiva, o desempenho defensivo é muito ruim para quem quer ainda falar a respeito de acesso. Bom, então está aí o Gomid inovando aí no olho nele. Tem mais, Gomid? Não, não, aí o confiança a gente não trouxe especificamente a questão dos comportamentos do time, né? Mas o Gris falou muito, é um time que vai muito no ataque direto, né? Tem pouca elaboração das jogadas, na verdade gosta de jogar mais em contra-ataque, né? E aí a gente pode falar do Luíde, né? Que eu chamaria atenção, seria o olho nele, a gente mudou um pouco o formato do olho nele hoje, mas seria o Luíde para mim, que é um atacante que já jogou pelo CRB, foi bem, aí o Corinthians o comprou, não jogou no Corinthians, né? Não teve chance alguma no Corinthians, mas na Série B é um jogador que consegue ter espaço, fez gol contra o Remo no meio de semana, mas o confiança perdeu na última bola do jogo. O confiança foi a partida que o Fábio...